Eu procurei a agência do Sr. Edson à procura de um relacionamento sério. Sou uma pessoa tranquila, uma pessoa que sai muito pouco porque não tem companhia, é complicado sair sozinha. Faz 11 anos que sou separada, moro sozinha e estou à procura de um relacionamento sério. Quem sabe eu encontre minha cara metade, meu grande amor na agência True Love. Estou aberta para um relacionamento sério. Sou bem pé no chão, sou uma pessoa que não tenho vício e eu espero encontrar meu grande amor na True Love. Quem gostar do meu perfil, é só entrar em contato com o Sr. Edson e a gente pode ter uma boa conversa. E o resto a gente vai comentando conforme vai acontecendo. Gostou de um de nossos perfis? Cadastre-se agora em nossa agência ou fale no WhatsApp 61983038858 diretamente com um de nossos cupidos profissionais. Vou ficar te esperando, hein?